Olá, Enzo e Valentinas! Como estamos? Eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas, gringas de tretopão, que sou o arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTok. Seguindo todas essas redes, você faz parte do Ecosistema Moreiru. O que consiste o Ecosistema Moreiru? É o conjunto do universo de Moreiru que você contribui com o seu brilho. Afinal, você entrando nesse ecossistema, você já se torna um cristal. E é com o seu brilho que o ecossistema é mantido. Pois bem, hoje falaremos de o episódio 4, que se chama Estamos Celebrando o Sexo. Gente, vou fazer uma confissão aqui, tá? Já de antemão. O episódio 3 foi morno. Xoxo, capenga... Já esse episódio aqui, se prepare, viu? Tretas com o Scott, pedido de casamento, tretas com o Chloe, Sinais que hoje eu vou encarnar o Metaforando e metaforar gostoso. E você vai fazer a sua pipoca e vem assistir isso aqui. Se você não fez ainda, pode pausar. Não tem problema. O importante é voltar pra assistir esse vídeo, porque sério... Esse episódio entregou, viu? Eu assisti assim, ó... Sem piscar, que eu tava almoçando. Eu fiquei... Meu Deus! Meu Deus! Vambora lá? Começou na mesma cena do episódio passado, que era todo mundo... Kylie, Sensal, Mamacris, Corey e Kim... Em direção a Santa Bárbara, onde o Travis ia pedir a Kourtney noivado. E aí, toda a tensão do episódio passado se dissipou, que na verdade não tinha um grande problema não. A Kika foi inteligente e ofereceu a solução de... Gente, encosta aí o carro, tem problema não. E aí, eles passam primeiro e depois eles vão acompanhando. Criaram suspense só pra render, VT, né? Porque eram trem bobo, eles fizeram como se fosse um estardalhaço à toa. Só pra deixar a gente tenso, né? Falar assim, nossa, vou ter que assistir o próximo episódio. E aí, já vamos ao nome do episódio. Por quê? A Mamacris tá lá conversando com o Corey e a Kika no carro. E fala que essa data foi importante porque foi a primeira vez que a Kourtney e o Travis se deitaram. E aí o Corey falou assim, ai, vamos comemorar que eles transaram. Por isso o nome do episódio. Clickbait, né? Enfim, tamo aqui pra isso, né? A gente vai assistir os episódios. Já vamos entrar numa polêmica, esse episódio começou muito bom. Que a polêmica é, os filhos da Kourtney não estavam indo pra esse lugar. E o Scott não estava sabendo que ia ter essa comemoração. A Penélope não tava se sentindo muito bem. Então foi justificável que ela não comparecesse. Mas aí, a Mamacris e a Kika ficam, ai, eu acho que é melhor eles não participarem. Eles são muito novos. A Kourtney que converse com eles depois. Ou seja, eles tomaram uma decisão relacionada aos filhos da Kourtney pela Kourtney. Entendeu? A Kourtney não teve como opinar porque era surpresa. E se contassem pra ela ia estragar a surpresa. Pra fazer uma escolha segura, as irmãs preferiram não levar os filhos da Kourtney. Já vou adiantar que isso vai dar treta lá na frente, tá? Mas eu vou deixar pra explicar lá na frente. Por outro lado, os filhos do Travis estavam indo. A justificativa do porquê que eles estavam indo lá comparecer ao jantar de noivado. É porque eles são mais velhos, é mais fácil de entender. Os filhos da Kourtney são pequenos, né? O do Travis já são mais grandinhos. Inclusive, a Alabama vai tá lá. A mini Kylie. De novo, a Mamacris fala do pedido do casamento. Eu tô perdendo a paciência, não. Se você não tá entendendo, lá no outro episódio, a Khloe tava com fogo nas ventas com a Mamacris. A Mamacris não pode falar nada que a Khloe já começa a responder grosso pra mãe. Mas aí, a Mamacris pode ser que ela é um pouco repetitiva? Sim. Mas tem que ter paciência, gente. É mãe. Mãe é um ser sagrado. Aí, ela fala que ela ficou muito emocionada. Como que o Travis pediu? Acho tão fofinho. A Mamacris é muito receptiva com os cunhados, com os genros. É genro? É, é genro. Ah, e outra coisa. O Simon, amigo da Kika, não se sinta pessoalmente ofendida. Não é uma ofensa pessoal, não. Mas esses povo de rosto fino, eu desconfio. O marido do Simon é um gostoso. O Simon, gente de rosto fino, eu desconfio, viu? Enfim. Só joguei aqui uma noia minha. Mas eles estavam juntos pra quê? Fofocar, né? O povo que adora fofocar. Aí, eles estavam falando que eles acham que o Travis e a Courtney vão querer acelerar as coisas. Que eles estão noivando pra... Daqui a pouco já tá casando. Essa fofoca começou porque a Kika tava falando que o Scott ia ficar. O Travis tá fazendo em um ano, o que ele não fez em dez, né? Mas a Kika falou assim, só jogou a bomba e falou assim, mas não vamos preocupar com isso, né? Esse não é o foco de hoje. O foco hoje é o noivado. A Courtney merece. Todo mundo, gente, eu não acredito que a Courtney vai ficar noiva. Eu nunca pensei que a Leia queria uma coisa dessa. E agora, a Courtney está romanticamente, completamente caidona pelo Travis. É um casal que combina demais, né? Tem que noivar mesmo. Aí, a Kika falou assim, não, mas pro Scott, né? Ele já tinha que estar se preparando. Porque ele sabia que eles estavam tentando ter um bebê, Travis e Courtney. E a Kika falou assim, casamento até que é uma coisa mais leve, né? Casamento vem e vai, falando de minha própria experiência, disse Kika. Afinal, a bicha se casou, né? Três vezes. Aí, ela falou que só pensa em se casar mais uma vez. Se ela casar com o Pete Davidson... Pelo menos eu vou ter muito material, né? Nesse canal aqui, porque... Vamos fazer questão de descer a Leia nesses dois. Como se eu já não descesse a Leia o suficiente, né? Agora, por falar em casal... Xoxo, de Chernobyl, a Khloe não. Mas aí, já cortou o Tristan chegando. Deixa eu respirar fundo. Aí, a Khloe me solta. Acabamos de voltar a namorar. Ele tem feito muita terapia. Como que deve ser pra Khloe ter revisto essa cena? Ô, Deus. Aí, tenta mostrar que o Tristan tá mais participativo. Eu tava de bom humor, entendeu? É o Tristan aparecer que ele... Deu um bom humor, desaparece. Mas eu vou tentar ser profissional aqui. E aí, eu queria... Lembra que eu falei que eu ia metaforar gostoso? Pois é. A Khloe, na cena de confessionário, ela tá com uma roupa diferente. Isso quer dizer que foi gravado tempos depois. Eu tô com uma teoria aqui, que é a seguinte. Tem cenas que foram pros cortes finais que não estavam planejadas no início. No primeiro episódio, as cenas de confessionário, elas tão usando roupas que elas tão usando, inclusive, até hoje, nesse episódio aqui, que já é o episódio 4. A Sensal apareceu com um monte de roupa diferente no mesmo episódio. Então, eu acho que teve umas cenas que elas resolveram colocar depois. Sabe? Mais pra frente, assim, da edição. E aí, a Khloe tá com uma roupa bem diferente do que ela tava vestindo antes. E quando ela tá lá no confessionário, eu acho que ela tá forçando, tentando parecer que ela tá bem pra falar do Twista. Mas, eu sinto que minha irmã não tá bem. Entendeu? Ela tá com ódio no coração, mas tá ali entregando pelo reality, né? Pra respeitar a linha do tempo pelo reality. A minha teoria é que a Khloe já estava sabendo da pataquada do Twista. Só que, na época que eles gravaram, eles tinham voltado a namorar. Então, pra ela rever isso tudo e fingir que tava tudo bem, é demais, né? Ela não conseguiu. Porque, quando ela tá falando dele, a expressão dela é muito mais séria, muito sem alegria, sabe? E quando ela vai falar da Khloe e do Travis depois, ela tá toda sorridente. E aí, tem uma parte lá no confessionário que ela tá falando, né? Como que a relação deles melhorou. E aí, ela fala assim, eu tenho muita fé, esperança e otimismo. Ela engole em seco. Com a cara assim, ó. Eu tenho muita fé, esperança e otimismo. Que as coisas deem certo. Khloe, você não me engana, tá? E que bom que você não me engana. Porque eu acho que essa tem que ter sido, assim, a última vez que você cai no papinho desse xexelento, desse Twister. E aí, ela tá entrando pra tomar um champanhinho com o povo que tava conversando antes, sabe? O Simon, a Kika, a Mamacris. E aí, estão falando de casamento. E aí, alguém solta assim, Ai, Twister, e você, hein? O próximo casamento, de quem que a gente pode esperar é o seu? Vamos aproveitar esse hotel aqui. Isso me deu um ódio de assistir. E eu fiquei pensando, imagina se esse traste desse homem tivesse perdido a Khloe em casamento. Não, gente. Eu ia pegar um avião e eu ia dar a doida, tá? Eu ia chegar lá. Ai, nossa. Aí chegou a sem sal. Gente. Não, pera aí. Olha o jeito que essa mulher caminha, pelo amor de Deus. Quem dá conta? Fala um batismo de sal no mar morto. Como? Ai, que preguiça. Eu acho que esse andar é calculado pra ela aparecer assim. Ai, não me importo. No reality. Ai, sou tão desapegada. Ai, minha família tem umas frescuras. Ah, vá cagar. E eu não aguento. Ela força demais pra parecer que ela, assim, tá interessada. Onde vai ser o noivado? Ela tá gesticulando assim, sabe? Bem natural. Parece que fala assim, Kendall, só pra você não parecer antipática, difícil, né? Que calada, ela já tem cara de antipática. Os produtores, né? Kendall, vamos te dar uma frase. Dê o seu melhor. Onde que vai ser o noivado? Onde vai estar acontecendo? Deixa um like, por favor. Se inscreva no canal, comenta, dá uma força aí. Esse episódio foi muito bom, mas a Kendall apareceu mais que nos outros. Então, eu preciso de forças pra continuar, tá? Preciso do seu brilho. E aí, nessa roda de fofoca, eles também estavam discutindo como que ia ser agora essa grande adição na família, né? Aí a Mama Cris tá assim, ah, eu quero que vocês conheçam seus novos irmãos. Falando dos filhos do Travis. Não, né, Mama Cris? É sobrinhos e sobrinhas que eles vão ser. Nessa hora, que a Mama Cris, assim, tem um estalo, que ela percebeu que ela tem mais netos, ela pergunta, quantos netos você tem agora? Aí alguém responde, quatro mil. A risada da Mama Cris? Eu amo a risada da Mama Cris. Vou dar o play aqui só pra você escutar. E aí, foca na Alabama, a câmera, quando pergunta assim, ah, quem que é sua tia favorita? a Alabama, ela só parece rindo nesse episódio. Se ela não tá assim, ó, ela tá assim, a Alabama, gente, a menina tem 15 anos, com cara de 45. Eu acho que por dentro ela tava assim, Kylie, 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 Kylie. Kylie é minha tia favorita, porque ela tira as mesmas fotos, nas mesmas poses que a Kylie. Ela se inspira demais na Kylie, a diferença é que ela é loura. De resto, mini Kylie. Aí a Khloe vai lá e fala que não é de boa, que ela tá muito feliz, que não é nada estranho essa família se juntar, porque eles são vizinhos de porta há anos. E eu fico passado com o tanto que o Travis é rico, né? Meu Deus. E assim, o filho do Travis, o Landon, ó, que menino feio, tadinho. A Tiana é lenteada do Travis, ô menina bonita. Eu até acho que ela parece com ele, mas ele não é tão bonito, né? E a Alabama é a cara da mãe. A mãe é a Shanna, o nome dela. Aí, depois, né, jogar a conversa fora e já vamos nos encaminhar para a parte do noivado. Volta a discussão de novo. Ai, que a gente teve que mentir para o Scott. Ai, que os meninos não estavam aqui, mas vai ser melhor. A gente tem que respeitar a decisão da Courtney, né? Eu acho que ela vai saber o que é melhor, o jeito dela contar para os filhos. Foca nessa informação. Kika, Chloe, Mama Cris falando que tem que respeitar o jeito que a Courtney vai lidar com isso e que não era bom os filhos estarem lá. Porque isso vai mudar de figura, tá? Por isso que eu estou te pedindo para prestar atenção. E aí a Mindy liga e fala, gente, vai rolar. Começou a passar umas fotos e eu falo assim, o quê? Será que não vai mostrar como que foi o pedido? Mas as fotos foram só um aquecimento que mostrou como que foi o pedido. E eu amei, né, meus amores? Achei muito fofinho e tal. O sorriso da Courtney, gente, ela falou que nunca na vida dela sonhava em casar até ter conhecido o Travis. Ai, meu Deus, eu amo esse casal. Aí ele vai carregar ela, né, aquela lambeção deles toda. Postaram uma foto bonita, menino? Vou até tirar um print aqui. É eles no pôr do sol, só a silhueta assim. Ai, que tão romântico. Aí, todo mundo que ficou lá na casa está esperando para gritar parabéns quando eles estão chegando. Aí vai, tem que fechar a cortina e tal. E aí todo mundo bem felizinho. Vou até tirar um print aqui. Você viu tanto que o filho do Travis é feio? A Kika super alegre, a Kylie beçuda, buchuda. Ah, Courtney abraçando os filhos do Travis, os enteado dela. Ai, a Courtney mostra um anel toda felizinha. Que coisa mais fofa. Olha o semblante dessa mulher, o tanto que ela está feliz, alegre, contente. Ai, que alegria pela Courtney, viu? E a mamã Cris puxa a Courtney e chora, viu? Eu só quero que você saiba que eu estou muito feliz por você, minha filha. A sensação que eu estou tendo de ver minha primogênita pronta para casar. Nenhuma alegria pode superar isso. Eu acho que a mamã Cris foi o único momento que ela falou de outras pessoas assim, que ela foi sincera. Esqueça todos os parabéns que ela deu, porque eu acho que esse momento aqui foi sincera. Por quê? Até a Kika falou assim, gente, minha mãe não sentiu isso quando eu fui me casar e olha que eu casei muitas vezes. Por isso que eu acho que foi real. Não, a mamã Cris chorou muito. A Courtney também chorou, gente, depois que saiu do abraço lá, aí o Travis foi, beijou, né? Enfim, a lambeção de sempre. Aí depois eles vão sentar para jantar, aí mais um enredo para a Pikmin. Ninguém ganha dela na queda de braço. Aí o Landon, filha do Travis, falou assim, ah, eu vou tentar. Entendi assim. O roteirista falou assim, ah, como vamos mostrar uma interação entre as duas famílias? Aí chamaram a Pikmin e o Landon. Aí ela foi lá na queda de braço, ah, eu tenho a minha técnica, quer ser rápida demais, mas eu não vou ficar revelando aqui o meu segredo, não. Pikmin. E assim, tinha que ser um menino, né? porque ela não é como as outras garotas, ela compete com meninos. E ficou empatado, porque diz ela que começou a rir demais. Aí ela desistiu no meio do caminho. E a Chloe lá, errando igual a galinha no galinheiro. E depois, ela fala, eu desisti, mas eu também sou poderosa. Ah, vá cagar! Ai, ai, que preguiça. Aí contaram para o pai do Travis, esse momento também foi bem fofo. E na hora que eles estão contando para o pai do Travis, a Courtney e o Travis, lá numa ligação de vídeo, ela pensa, nossa, e a Penélope? Aí ela vê que tem ligação perdida da Penélope no celular dela. E vai lá ligar para a filha. E o povo, não, liga depois. Aí ela vai para um quartinho. Aí depois chega a Kika, começa a conversar com a Penélope lá no telefone. Aí tá a Kika e a Courtney, aí a Courtney. Pim. A mamãe está noiva. Gente, a Penélope começa a chorar. Eu senti a alegria, o brilho saindo dos olhos da Courtney, assim, coitada. Criança, né, a Penélope é novinha, tem 6, 7 anos. Criança, deve ficar muito desesperada. Primeiro, que ela não sabe direito o que é noivar, eu acho, que ela é muito nova para isso. Aí depois a Courtney para se sentir melhor, liga para o Chuva. Nessa hora que a Courtney já está conversando com o Chuva, você vê que ela está abalada. Eu acho que a Penélope e a Courtney são muito agarradas. a Penélope até é muito agarrada com o Travis, mas acho que ela não entendeu direito assim, né, qual que é o significado. O Chuva, na hora que ela conta, ele falou assim, eu não gostei. Sincero, né? E aí o Mason, depois ela não consegue ligar para ele, não. Mas eu fiquei triste pela Courtney. E aí as irmãs começam a chegar, aí começa uma reunião. a Kendall, falei o nome dela, a Sensal e a Chloe estão lá conversando. A Chloe fofoqueira começa a cochichar para achar que a Courtney não está escutando. Mas aí fica, por que os meninos não foram? Ai que não sei o que, que o Scott vai achar ruim. E a Kika, um olho no peixe e outro olho no gato, porque ela está prestando atenção nas duas coisas que estão ali acontecendo, que é a conversa da Sensal e da Chloe e a Courtney tentando falar com o Mason. Aí depois chega a Kylie, o que é isso? Reunião das irmãs? Por que ninguém me chamou? E a Kylie está com um casaco de pele. Grávida sente frio assim? A Kylie está com um casaco de pele dentro de casa? Acho que ela estava querendo usar o casaco porque é caro. Aí depois surge uma conversa assim, a Courtney acha que isso teria sido melhor se os filhos dela estivessem lá. E aí depois elas ficam tentando as irmãs no geral, né? Tentam ficar levantando hipóteses do porquê que a Penélope ficou triste. Assim, quando se é criança, pode ser que ela sinta que vai ter que escolher, sabe? Entre o Travis e o Scott. Scott! Aí até surge um exemplo assim na roda é quando a mamacris foi casar com o Bruce e hoje Caitlyn. Que na época a Courtney fez até greve. Só vestia preto. Falei disso aqui num vídeo. O vídeo da Courtney, inclusive. o cristal injustiçado. Vou deixar aqui pra você assistir. Aí fala lá que a Courtney ficou revoltada, né? Só vestiu preto por um ano porque ela não aceitava o casamento. Ela queria que ficasse com o pai dela e tal. Aí depois que ela entendeu que eles estavam se dando bem, Bruce e Robert, o pai delas, aí ela ficou tipo, ah, tá. Então, se meu pai tá de boa, eu não preciso ficar escolhendo entre um e outro. Vou abençoar essa relação. Eu acho que ela vai tentar fazer a mesma coisa com o Travis e o Scott. Não o Travis e o Scott. O Travis e o Scott. Eu amo essa piada. Porque o Travis e o Scott é o pai da Storm, né? Namorado da Kylie. E a Courtney tem o Travis e o Scott. Enfim, já vou dar um spoiler aqui. Porque no final desse episódio aqui vai falar que o Scott vai numa festa em que o Travis está. E parece que o Travis não é muito chegado com o Scott. Claro, né? O Scott fez a mulher da vida do Travis sofrer. Eu também não ia gostar, não. Sinceramente. E outra, né? O Travis é escorpião. Eu também sou escorpião. Então a gente pensa muito igual. A gangue dos escorpiões. A mamacrissa também é escorpião. O Corey também é escorpião. Uma pessoa que eu não penso igual. Eu quero distância e ascensão. Infelizmente, ela é de escorpião. Manchou a minha gangue, né? Aí começa a falar que o Scott teve cinco, seis anos pra superar que ele e a Courtney não iam voltar. Aí a ascensão me solta assim. Mas você tem consideração pelo Scott? Porque pra mim parece que você não tem. Aí a Courtney. Mas pra que eu vou ter consideração com esse homem? Aí a Kika. Não, peraí, gente. Hoje não é sobre o noivado da Courtney? Vamos curtir esse momento? E aí encerra a discussão. A ascensão só dá bola fora, né? Impressionante. Meu Deus. Aí pra dar uma aliviada no humor eles mostram que as irmãs prepararam o time de glam da Courtney que sabiam que ela não ia estar maquiada. Gente, eu achei que a Courtney tava linda já mas aparentemente ela precisava maquiar, né? Enfim, noias de Kardashians. Aí volta pra mesa de jantar todo mundo muito feliz. Travis e Courtney juntinhos. Aí eles começam a se lamber e a mamacris aí eu espero que eles sejam muito felizes e que eles arrumem um quarto. Aí a Courtney pega aqui o bochichu do caveirão que não deve ter assim uma grana de carne mas né? Se ela gosta tudo bem. E vai lá beijar eles. Ai que preguiça. Olha, eu fiquei muito surpreso com essa parte aqui. Por quê? Tá a Kika e a Chloe fazendo um trekking que é andando no meio do nada de uma fazendona. Aí a Kika começa a falar de meme que ela vai recriar um meme no mesmo arbusto que ela fez o debut da Norte no clipe do Kanye e aí começa a falar e tal elas começam a relembrar do noivado depois começa a falar do Trista que preguiça e aí minha filha pula pro assunto relacionamento Kika e Kanye aí eu fiquei assim de butuca porque eu quero muito saber como que tá sendo esse relacionamento lá naquela época que isso foi lá pra outubro novembro sei lá aparentemente já tinha passado aqui o SNL então a Kika contou pra Chloe que o Kanye não ficou muito feliz e saiu no meio da apresentação do SNL esse bafão eu não sabia então assim a fofoqueira que habita em mim que toma conta desse canal ficou meu Deus uma fofoca fresca sabe por que que o Kanye ficou irritado porque a Kika chamou ele de rapper ele disse que ele é muito mais que isso e que ela devia ter usado entrou com o processo de divórcio o pedido de divórcio e não se divorciou quando ela fala lá no monólogo ela fala que ela casou com o rapper mais bem sucedido o homem negro mais rico da América que o motivo pra ter terminado o casamento era um só personalidade tipo ele não ficou chateado por causa disso não e sim porque chamou ele de rapper ele é muito mais que isso queria que tivesse chamado ele de que? gênio criativo pastor do oeste aí pelo amor de Deus Kanye nossa que preguiça devia ter colocado pedido de divórcio porque eles ainda estavam se divorciando e não divorciados já e a Kika eu nunca quero ofender nem magoar ninguém só que o Kanye o Kanye tá acostumado a ter tudo de todo mundo e comigo não vai ser assim ai que delícia a Kika botando o Kanye no lugar dele e a Kika falou que também não ia dar muita importância pra isso porque ela precisava concentrar no baby bar que é o exame de advogata dela e que ela precisava renovar as energias porque a gente viu três episódios falando do SNL que o SNL foi cansativo até esse aqui ela tá apertando mais um pouco pra falar de SNL mas eu gostei da fofoca então tá perdoada aí depois a Khloe vai pra casa do Scott e chega lá com uma cesta aí ele ai não tô doente não ai lá mas é uma cesta pra você se sentir bem a gente sabe né Khloe que você foi lá pra fazer a Anaí de novo e aí o Scott tá com um cachorro lindo é um American Bunny custa 25 mil dólares nossa eu sei que custa 25 mil aqui no Brasil fiquei chocado ai o Scott tá lá a cachorra faz xixi a Khloe vai limpar e aí ele vem com aquela brincadeira de novo que contrataria a Khloe pra ser empregada dele de topless aí ela eu não ia ficar de topless aí ele aí então sem calça o Scott volta com a brincadeira assim então eu tava pensando agora que a Kourtney tá se casando aí a Khloe ai ainda te considera um irmão aí ele ai então eu vou tentar com a Kim que thriller são esses gente ai pelo amor de Deus que preguiça aí ela vai e introduz o assunto mais sério né como você tá se sentindo com o casamento aí ele fala que ele não se importa que ele quer que as coisas sejam como antes que as coisas sejam normais como antes amigo não é normal como antes não né enquanto a Kourtney tava lá saindo com seis sua ex-namorada de férias tava tudo bem né você não pode aceitar o marido dela aí depois ele começa a jogar shade pra Kourtney falando que o Travis vai cortar um dobrado porque a Kourtney não é a pessoa mais fácil do mundo eu falei lá no episódio anterior na análise do E3 que ele tava fazendo VT que ele não queria participar do SNL pra não ofender a Kourtney e aqui ele tá falando no reality que a Kourtney é uma pessoa muito difícil que a família é a parte mais fácil é a melhor parte lidar com a Kourtney ai muito difícil mas tá aí né babando em cima da mulher querendo voltar nunca fez o suficiente aliás nunca chegou nem perto do suficiente pro que ela merece em um relacionamento e agora que viu o Travis tratando a mulher bem a mulher bonita mais bonita do que nunca feliz e não sei o que não sei o que lá agora quer diminuir a mulher ai Scott você é um trouxa um babaca um tóxico traga sua boca de ovo sua vai tomando um pico ridículo tô estressado olha como que ele tá no confessionário o tanto que ele tá feio de perto meu Deus já é feio de longe fizeram uma maquiagem horrorosa nele tá parecendo uma Barbie do Paraguai ai a Khloe né já entendeu assim falou ai não vou render muito pro Scott não vou deixar ele do jeito que ele tá mesmo mas ai ela falou assim eu só acho que ele tem que guardar essas coisas que ele pensa pessoais pra ele também não vai melar o relacionamento da minha irmã não achei sensato da parte da Khloe vou passar um pano pra ela ai ele ai será que eu vou ser convidado pro casamento será que nossos filhos vão ser convidados pro casamento ai o drama o Scott vira gente e vai falar direito para que essa boca de chupa ovo aí vai a Khloe liga pra Kourtney e assim que sai da casa do Scott parou no meio da estrada gente a Khloe é uma fofoqueira assim de primeira linha né aí vai conta pra Kourtney ai a conversa foi não sei o que mas eu acho que vocês precisam conversar e a Kourtney não não acho que precisa conversar não eu amo a lenda do f*** a Kourtney nessa era aí depois corta pra Kourtney e o Travis viajando no ônibus de turnê dele que eu achei muito chique eu fico impressionado tanto que o Travis é rico nossa e o ônibus de turnê é muito chique agora a coisa mais fofa é que os dois estão combinando pijaminhas e ai eles estão falando sobre ir na clínica que eles estão muito felizes com esse momento que eles estão vivendo o tanto que ele é um pai incrível e eu tô tão empolgado pra eles terem neném que você não faz ideia toda vez que a Kourtney posta a foto eu vou lá ver pra ver se ela tá com o buchinho de grávida já eu acho que em breve já vai começar a despontar aí ele vai lá o médico olha se tem folículo ou não o primeiro ovário ele já fica tipo hum isso aqui não tá bom não esse folículo não tá muito bom tá meio velho mas aí quando ele vai pro outro já tô otimista parece que tem um embrião que já tá maduro e eu acho que vem aí viu aí depois vem uma parte que eu fiquei tipo é isso mesmo que eu tô entendendo e eu acho que era viu tinha que ter uma coleta do Travis e no potinho não podia ter nada além do material do Travis do fluido dele aí a Kourtney ai eu te ajudo mas não pode ter nada de saliva pra enfermeira aí ela não nada de saliva aí ela nem da dele não nem da dele nem da minha não nem da minha então gente eles estavam realmente celebrando o sexo ali porque nessa salinha mesmo eles iam coletar o fluido corporal dele a moda antiga e a enfermeira coitada a pobre da enfermeira ela assim não é sem saliva toma aqui ó esse lubrificante que é seguro de usar aí a Kourtney pode ir nessa salinha mesmo ai ela sim pode ir nessa salinha mesmo vou preparar aqui tá abaixar a cortina pra vocês e tudo bom aí a Kourtney fala ah então tá vou tirar uns microfones e bora lá né bora fazer essa coleta ai gente que preguiça deles viu mas enfim né não é preguiça não mas sei lá né o que é íntimo vamos deixar no campo do íntimo vamos deixar sabe e ai depois a Kourtney vai lá pra fazer outro exame eu não entendo muita dessas coisas de fertilidade não mas o episódio termina aqui a breve do próximo episódio é uma coisa que eu estava falando com o meu namorado que a Kika tá tentando se desvencilhar do Kanye usando fazendo suas próprias escolhas no que vestir porque o Kanye influencia muito e ai vai mostrar isso no próximo episódio eu já estou empolgado por assistir ai vai falar um pouco do Scott e terminou o episódio muito obrigado pela sua companhia viu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo neném tchau 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 tchau